Saiu! Leste do lado do gladiador, saiu! Abriu o jogo, hein! Explodi o jogo! Saiu matando? Matou! Deixou o jogo bom, aí! Vai matar mais uma que deixou aperto, né? Dois a um com Eduardo Grande Atu, hein! Em cima do... Pernambuquinho! Oh! Homem joga! Joga puxando, hein! Que coisa que lhe dá! Canal do Siduque do Recanto Direto Campinão da Sulca Brasileira A partir desse Eduardo o gladiador e Pernambuquinho Se inscreva no nosso canal! O pessoal da Ventura da Norte Cruzeiro! Recto da Zema! Itaguatinga, Ceilândia! Braslândia! O Santo Antônio Descoberto! Vamos gravar o Santo Antônio Descoberto! O torneio do nosso amigo Pi Ler Galera do Sesino Que um Nino bravo! Não tem jogo. Não temchin trimestre de Roma Petro do Maná aí! Já passou, hein! Opa, jogo! Se cuida, Pedobuquinho, que o gradiador não quer que você passar, hein? Pedobuquinho errou uma bola fácil, hein? Olha a bola do gradiador, que bola, hein, Claudio? Laço, ó, laço! Quase matava, não matou, mas ficou na boca, tá morta! E o jogo rápido, esse jogo tá rápido! Ê, Pedobuquinho é forte também, tirou o jogo! Tranquilo, mas... Tirou ainda matou! Que bola, hein? Que jogada! Jogada bonita! Canal do Senuca do Recanto, direto! Camp Nou da Senuca Brasileira, na Guatinga... Agora é a vez do... Vamos ver o que o Pernambuquinho faz! Muito disputado! Jogo super disputado! Eduardo, o gradiador contra o Pernambuquinho! Fala os top da Senuca, do Brasil! É, um jogo disputado, um jogo difícil! Ó! É, o Adriano é um jogo do Clariador, jogou bem! Se fechar, fechar sério! É! É, o Atlético do Gladiador jogou bem! O melhor de três. O canal do Rechando Direto, do Campo Pinto, da Sulca Brasileira. Eduardo Jardim, enquanto Pernambuquinho. Das melhoras forças do Brasil, tudo. É, Pernambuquinho, gente boa, aceitou. Colocou a bola no lugar. Ó, gente boa, Pernambuquinho. Parabéns, Pernambuquinho. Pernambuquinho, foi muito bom pra você não, hein? Homem é forte, Pernambuquinho. Se ele ganha essa aí, fecha o jogo, fecha a sele. Tá, mas deixou ainda, hein? Olha, se ele ganha essa bola aí, ele teria se atingido para o Eduardo Pernambuquinho. Não tem jogo, hein? Pernambuquinho não desiste assim não, hein? É do Pernambuco. Ô, Pernambuquinho. Ô, Pernambuquinho, o que aconteceu, Pernambuquinho? Você não merecia isso. É, Pernambuquinho. Jogo direito. João Paulo grande a dois, Pernambuquinho. Acho que o João Paulo grande a dois, vai fazer três a... Três a um. Errou, João Paulo. Errou, mas não deixou nada. É, acontece, hein? Muita pressão no jogo. É a pressão. Jogo forte, jogo difícil, jogo disputado. Jogo bonito. É jogo bom de assistir. É jogo pra assistir. Olha a quantidade de gente assistindo jogo, hein? É jogo. O grande a dois. Deu uma... Deu para o Pernambuquinho matar. Defendeu? Defendeu. O Pernambuquinho defendeu. Vamos ver o que que dá. O canal Senuquês do Recanto direto com a menina da chuva brasileira. É jogo difícil. É jogo difícil. Não acertado, não. É... Vai se matar, mas agora mais dançou. É, mas não teve jeito. Ou mata o defenso. Ou mata o da Senuquês do Recanto direto. O campeão da Senuquês do Recanto direto com a menina da chuva brasileira. Vamos ver o que viu, hein? Vamos fazer aí. Vamos fazer aí, João Paulo. Errou, João Paulo. A bola da Ramon. Ô, João Paulo. Confiou demais. É confiança. É confiança. Muita pressão nesse jogo em Camp Nou. Destino Federal, Brasília. É, Brasília. Está com a xinga. Distrito Federal. O Senuquinha do Recanto. Ei, defendeu. E agora, o Pernambuquinho na sequência. O Pernambuquinho. Vivo. Gravando aqui ao vivo. O Camp Nou. A segunda brasileira. Senuquinha brasileira. É, Brasília. Ficou to assento, mas não encontrou, mas pegou. E agora? Virou bolinho, hein? Virou bolinho, hein? Virou jogo de bolinho, mas tá bom. Vamos lá, vamos lá. Capricha. E agora? E agora, Eduardo? O gladiador vai fazer o quê? O canal Senuquinha do Recanto. Direto do Camp Nou. É o jogo de bolinho. Canal Senuquinha do Recanto. É, o Pernambuquinho. Caprichou, Pernambuquinho. Canal Senuquinha do Recanto. Direto. Quase que deixou, hein? Não deixou por um pouco. Quase. 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 Será? Será? É o canal Senuquinha do Recanto. Direto. O Camp Nou da Senuquinha brasileira. Agora deixou, Filipinho. Filipinho, não. Pernambuquinho. Agora não tem gente, não. Mais, não. É. Agora não tem gente, mais, não. É, o grandeador. Passou bem. Seu Deus. Obrigado aí. Beijo. Beijo. Jogou melhor. Joguei. Beijo. Beijo, agado. Foi bom. Obrigado.